Abertura Abertura Boas tardes. Olá. Ora bem. Eu suponho que vou começar por dizer que eu acho que o ser humano está constantemente à procura de emoções. E eu tenho vindo a reparar que, pelo menos no meu caso, as emoções mais fortes que eu senti foram passadas na infância. E normalmente eu vou observando que os momentos mais marcantes da minha vida passarão-se há muitos anos atrás. Tenho certeza que conseguiram empatizar com isso de alguma forma. O primeiro amor, aquela paixoneta, a primeira chapada que levámos na escola, a primeira vez que fomos humilhados, tem assim um sabor especial. E então, eu tenho reparado também que eu gosto muito de cinema e tenho observado que alguns dos momentos que mais me marcaram nos filmes têm a ver com essa transição da infância para a idade adulta. Ora, estou-me a lembrar, por exemplo, do Era Uma Vez na América. A cena do bolo, que se eu tivesse preparado convenientemente, veriam agora aqui. A outra, o cinema paraíso, é um clássico, mas tem a ver com o Stand By Me. Tem a ver com determinados momentos da nossa infância que influenciam quem nós somos enquanto adultos. Eu decidi partilhar convosco uma história que se passou comigo quando eu era pequeno. Eu estava na primária e havia uma rapariga de quem eu gostava realmente, aquele amor puro, verdadeiro, inocente. E eis senão que a mãe dela decidiu fazer um concurso de talentos no aniversário dela, em que cada criança teria de fazer algo. Eu estava meio à toa, porque não tinha assim nenhum talento especial, então decidi falar com a minha mãe. A minha mãe era professora de português e disse eu acho que tu deves dizer um poema. E recomenda-me um poema, que na verdade é um poema que tem uma punchline, tem um final épico, porque é um poema lindo, que eu até hoje me lembro, do António Gedeão chamado O Poema do Feixe Eclair. Então eu disse, eu vou arrasar aquilo. E eu decorei aquele poema. Eu disse aquele poema 150 milhões de vezes. Sempre que eu tinha uma pausa, eu estava a recitar aquele poema. Dito e feito. Dia da festa. Alguma confiança, algum nervosismo. Não muito diferente daquilo que eu estava a sentir. Mas então eu cheguei, olhei a plateia nos olhos, ficaram para aí, sei lá, uns 30 putos. E quando eu ia começar a dizer o poema... Então, a mãe da Filipe H. Ameiro, era o nome dela, veio até comigo e disse... Obrigado. Ok. Certo. Eu perdi. Perdi. Nunca ganhei aquele concurso. E isso deixou-me a pensar nesta mesma conferência, que é, eu ia preparar-me. Eu ia preparar-me, ia estudar, possivelmente até ia cronometrar. e ia ter a certeza que ia caber em 18 minutos o que eu ia dizer. Mas decidi não o fazer. Então, tal como músico de jazz, que é o que eu faço na maioria do meu tempo, eu decidi apontar algumas coisas que eu acho importantes, como, para quem sabe música, eu apontei as cifras, não as notas. E, essencialmente, uma coisa que é importante é que eu comecei a perceber o seguinte, que eu tenho medo de coisas preparadas. Eu tenho medo de preparar coisas. Então pensei que talvez uma boa hipótese seria ficar na história como a primeira pessoa que faz uma TED completamente alcoolizada. Mas depois não aconteceu. Porque senti que não seria correto. mas depois o que eu fiz foi decidi perguntar a várias pessoas o que é que eu deveria falar aqui nesta TED. Então, eis senão que estou a ver uma série de conferências e toda a gente é extremamente organizada, extremamente ritmada. E eu percebi que também não ia conseguir fazer isso. Então, o Frederico, que organizou esta conferência, ligou-me e disse eu preciso de um título. O processo criativo. É um título completamente genérico. Eu, neste momento, posso falar sobre o que me apetecer. Mas, em boa verdade, o título do que nós ouvimos agora anteriormente nesta sala, dos nós cegos, tem muito mais a ver sobre aquilo que eu gostaria de falar. Há um episódio do Seinfeld em que ele diz o seguinte. Diz que houve um inquérito e que a pessoa normal foram ver quais eram os medos das pessoas normais. Sabem qual é que é o medo que está em primeiro lugar? Falar em público. Sabem qual é que está em segundo lugar? A morte. Portanto, ele concluía dizer que é melhor uma pessoa estar no caixão do que estar a falar no velório. Portanto, eu decidi não preparar. Ora, é claro que isto pode ser tudo mentira. Eu posso ter estado a ensaiar isto. Fica a dúvida, não é? Mas, também pensei o seguinte. Para vocês estarem aqui hoje, pelo menos muitos de vós terão pago alguma coisa. E eu senti uma obrigação, senti uma consciência de trazer alguma coisa ou pelo menos que saíssem daqui com alguma coisa. E, na verdade, eu também pensei que eu não consigo falar de empreendedorismo e não consigo falar dessas coisas. Eu não sou ninguém para dar mais do que aquilo que eu faço. E o que eu percebi foi que o que eu faço é música, banda desenhada e filmes. É isso que eu gosto de fazer. E suponho que foi isso que aconteceu ao longo dos anos. Eu não conseguiria ser, assim, especialmente motivador. Mas há uma coisa que é verdade. É que eu fui percebendo, ao longo dos tempos, qual é que é a nossa função enquanto músicos. Eu tinha muitos problemas por causa daquelas conversas de elevador que as pessoas perguntam, é um clássico, é um clichê já. Aquela história de, ah, o que é que faz? Eu sou músico. Ah, sim, mas e além disso? É um clássico, não é? Mas então eu comecei a pensar, as histórias que nós contamos e a música que nós fazemos é quase como uma pen drive. Não existe um objeto físico, mas ocupa um espaço. Certo? Eu comecei a perceber que a minha imaginação e o meu espaço e motivo estava cheio de coisas que outras pessoas fizeram. E comecei a perceber que a nossa função é um bocadinho ocupar e colorir esse espaço na cabeça, que é o disco rígido das pessoas. E aí nós temos um papel tão importante como um engenheiro, ou como um médico. E isso deu um sentido um bocadinho maior à minha vida e às coisas que eu faço. Daí que eu comecei a pensar também no seguinte, que é, como a minha mãe era professora e depois fundou uma editora, e eu tinha de passar lá as tardes inteiras nesta editora quando saía da escola. E, como não tinha grande coisa para fazer, eu lembro que vi um filme chamado O Enigma da Pirâmide. Quem se lembra deste filme? Eram aventuras do Sherlock Holmes. E eu estava tão influenciado por este filme que decidi, eu vou escrever a minha própria história do Sherlock Holmes. Então, escrevi uma história que era exatamente igual ao filme. Mostrei à minha mãe e ela disse, isto é igual ao filme. Refaz. Então eu mudei uma coisa e depois mudava outra. E depois, pedi a uma pessoa de lá da editora que me emprestasse uma máquina de escrever e passei aquilo à máquina. Fui aos andares de baixo, onde estavam os desenhadores todos a trabalhar. E ficava lá assim, dá para fazer aqui um desenho? É possível? É a história? E a pessoa, está bem, o que é que queres? Ah não, mas tem de ler primeiro para ver o que é. Então, eu passava a tarde inteira a chatear toda a gente. Porque depois, finalmente, tinha o desenho e tinha aquilo escrito à máquina. Então, tinha a composição e ia para a máquina fotocopiadora. Depois agrafava aquilo tudo e levava para a escola num caixote para vender. Só que nunca vendia porque oferecia a toda a gente. Que ainda se passa bastante hoje em dia. Mas, o que eu observei com isso foi, pensando assim um bocadinho no início, foi a primeira vez que eu tive uma coisa que depois percebi que tem um nome. Que é uma experiência de fluxo. Tenho a certeza que vários de vós saberão o que é. Mas, é quando nós temos a certeza que estamos a fazer aquilo que mais gostamos. E não sentimos o tempo a passar. Há histórias curiosas, por exemplo, de um pianista que deu um concerto e que entrou tanto neste estado de fluxo, pouco tempo depois pensava que ainda não tinha tocado. Isto é uma história que foi estudada. Então, eu comecei a perceber que, no fundo, isto aqui é viciante. E uma vez que uma pessoa tem isto, vai querer isto para sempre. E a inspiração que nós temos de filmes, de música, funcionam quase como gasolina. Isto é, a nossa criatividade é um motor. Então, eu nunca tive medo de assimilar. Também é outro clichê gigante que se costuma dizer é que há três processos para a excelência artística. Que é a imitação, a assimilação e a inovação. Sendo que muito poucas pessoas atingem este terceiro. Ora, então vou-me contar aqui outra coisa que é um bocadinho... Bem, está bem. Eu, quando tinha cerca de 12 anos, fui operado, porque, na verdade, há algumas crianças o testículo nunca desce. Não era muito mau. Ok, não se assustem. Não era como se eu tivesse um tomate aqui. Era só um testículo. Então, eu fui ao médico e a médica disse ele vai ter de ser operado e vão-lhe espetar uma faca aqui. E eu... Então, o que é que se passou? Eu tive outro tipo de medo, que medo real de ser operado. Então, o que se passou foi que a minha mãe, na tentativa de me ajudar a ultrapassar aquele trauma, arranjou-me um pianinho, um cásio. Com ritmos. E aquilo representou um escape que eu até hoje em dia utilizo. Pouco tempo depois disso, eu tive um problema com a polícia judiciária porque fui preso por piratria informática e toda a minha vida até esse ponto era completamente centrada nos computadores. A experiência foi de tal modo traumatizante e negativa que eu, hoje em dia, não conseguiria instalar o Windows. Isto é verdade. Portanto, foi o oposto de uma experiência positiva marcante. Mas, depois, ao longo dos tempos, eu tenho dividido nas diferentes áreas que suponho que me trouxeram até aqui hoje. E, algumas vezes, eu ponho-me a pensar como é que eu tenho ideias tão dispersas. Então, eu aqui há uns tempos vi uma entrevista do David Lynch em que ele dizia que ele não procura as ideias, as ideias é que o encontram ele. E, no meu caso, isso acontece muito. Muitas vezes surge uma ideia que pode ter a ver com banda desenhada, pode ter a ver com filmes ou pode ter a ver com parapente. Não interessa. A questão é que, normalmente, um bom barómetro para ver se a ideia é boa ou má, eu começo a ver se a ideia continua a chatear-me três meses depois. Então, é sinal que eu vou ter mesmo a fazer aquilo, se não vai ficar ali. No cinema, por exemplo, eu tenho reparado que é extremamente difícil. Porque há muita gente e muito dinheiro envolvido. E isso dá origem a muitas confusões pessoais. E eu também, ao longo dos tempos, com as minhas experiências, tenho observado que, muitas vezes, as zangas pessoais fazem com que grandes projetos não andem para a frente e não cheguem onde deveriam chegar. E agora vou citar um grande amigo meu, que vocês também conhecerão, que foi candidato à presidência, o Manuel João Vieira, que uma vez me disse que a forma mais inteligente de se conseguir aquilo que se quer é com diplomacia. E isso ajudou-me também bastante. Mas, essencialmente, eu tenho a impressão que, quando nós falamos de sonhos, de facto, temos de falar de medo. E de medo de fazer coisas. E eu não enfrentei esse medo e não o venci. Eu continuo a lidar com esse medo. E, acima de tudo, muitas vezes as pessoas têm a ideia que é o medo da reação das outras pessoas. Mas o medo que me assombra mais é um medo que eu tenho de um dia ver qualquer coisa que fiz e de achar que aquilo é mau. Portanto, é um medo muito mais próprio. Há pessoas que lidarão com outro tipo de medo. Mas eu acho que alguém que tem uma preocupação genuína tem esse medo de uma preocupação artística genuína. Tem um medo de, de repente, ver e, não, isto é mesmo fraco. Então, a única maneira que eu arranjei de continuar a fazer coisas é de não ver os objetivos como uma prova, mas vê-los como um processo de aprendizagem. Isto não é novo. Seguramente já ouviram isto. Mas uma coisa é pensar nisto e a outra é, de facto, pôr isto em prática. Isto é, observar cada projeto e ver o que é que correu bem e o que é que correu mal e preocupá-nos só em melhorar e nunca em ser bons. Na música, isto acontece imenso. E, acima de tudo, antes de acabar, eu queria dizer que eu dou muitas aulas de música e, algumas vezes, dou aulas a pessoas mais novas. E há muitos pais que obrigam os filhos a estudar música, etc. de uma maneira em que aquilo acaba por ser uma prova e não um estímulo. Talvez a mensagem que eu gostaria de passar hoje é que, de facto, não deixem de fazer as coisas que querem fazer porque, se correrem mal, haverá a hipótese de melhorar. E, acima de tudo, para todos os vós que são pais, eu volto ao início da conversa e digo que, provavelmente, as experiências que nós passamos na infância vão marcar profundamente aquilo que nós vamos ser enquanto adultos. Portanto, tentem dar aos vossos filhos momentos que eles se lembrem como positivos e não os obriguem a estudar coisas que eles não querem. Percebem o que eu quero dizer? Portanto, depois deste final anticlimático, eu quero agradecer-vos a todos por me terem ouvido e obrigado por me terem convidado. Aplausos 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 Aplausos